Agradecimento especialíssimo ao Eder, Eder, que está ajudando financeiramente com meu canal no Apoia-se, e como recompensa ele recebeu uma foto minha inteiramente nu. Se você também acha que essa jossa de canal merece a sua ajuda, o link para o meu Apoia-se está na descrição do vídeo. Valeu! Aloha, meu povo! Aloha novamente a todos e todas! Muito bem, senhoras e senhores! Bora para mais uma review, análise ou alguma coisa que era para ser isto aqui neste vídeo de mais um remaster. Vixe, Maria JK! Só comprando remasterzinho, né, sonista do caralho? É, velho, remasters de jogos que são incrivelmente fodas, incrivelmente bons para mim, né? Obviamente, por isso que eu comprei. Então, desta vez vai ser remastered, remastered, na verdade, de Burnout Paradise. Um joguinho aí também que foi meio controverso no seu lançamento. Por que, senhor JK? Aí me faz refletir sobre a questão aí, né, do God of War, né, esse novo God of War. Por quê? É assim, velho. Na época que esse jogo foi lançado, ele lançou de uma maneira... Ele foi feito de uma maneira diferente dos outros Burnouts, né? Ele apresentou o elemento de sandbox, mundo aberto e tal. E os fãs antigos, os fãs raízes, né, da série Burnouts, não gostaram, né, desse novo Burnouts. Torceram o nariz e falaram que o jogo é uma merda. Não é uma coisa que com God of War, né? Falando que esse novo God of War é uma merda e que os outros são melhores. Mas, porém, contodavia, né, contudo, se a gente for fazer a real comparação, né, desse God of War pro novo, pros antigos, né, God of War, é uma diferença absurda. Agora, Burnout, né, se você for comparar os Burnouts antigos com esse Burnout, não vai mudar em tanta coisa assim, né, de maneira gritante, como é a comparação de God of War, entendeu? Mas, enfim, bora saber logo, sem mais enrolação, senhor JK. Eu quero saber se vale a pena eu gastar o meu dinheiro e o meu tempo com esta jossa desse game. Ou então, JK, eu nunca ouvi falar deste game, até porque esse jogo faz mais de 10 fucking anos que existe essa merda. Então, eu quero saber, senhor JK. Vale a pena? Vale a pena mesmo, mas ele tá aqui na promoção, né? Tá bem baratinho, eu quero saber, senhor JK. Fala logo. É, bora lá. Burnout Paradise Remastered. É um jogo de... de... RPG? Não, é um jogo de tiro? Não, é. É um jogo de corrida, mas... Oi! É um joguinho de carrinho lançado em 2018 pela, então, senhorita Electronic Arts, né? Pra variar, né? E ela cobrou mais DLCs pra esse lançamento. Caso vocês dêem curiosidade de ver uma review porca, uma review antiga que eu fiz sobre esse jogo, review das antigas, né? Vai estar aparecendo aí o cardzinho em cima, para que vocês vejam a minha outra análise, né? desse jogo original, né? Da versão original, que foi lançada em 2008. Meu Deus, faz também 10 fucking anos que esse jogo existe. Puta que pariu, cara. Botem aí nos comentários de um jogo bom, de um jogo foda, que você lembre, de 10 anos atrás, ou até mais de 10 anos atrás, que você jogou e curtiu para um caralho. Mas, senhor JK, há 10 anos eu era um usuário de fralda, senhor JK. Eu não jogava joguinhos, eu assistia Xuxa. Ah, tá bom, então, né? Então, porra, se vão falar aqui de Burnout, então, né? A história do game, senhor JK. Qual que é a história do game, senhor? Ai, Vinícius. Bom, a história do game é a seguinte. Você não tem história. JK do céu, isso não pode acontecer. Isso não pode um jogo sem história. Não pode, não existe. Não é jogo. Zangado não permite isso. Mas, é, não tem nem, assim, aquela porcaria daquela historinha só para falar do porquê que você está lá. Não tem isso. Só tem a porra do radialista chato pra cacete que vai te falar os eventos que tem aqui na cidade para você poder fazer. E coisas para você poder procurar e destruir. Só isso. Então, obviamente, isso não faz absolutamente falta nenhuma. Porque, como eu falei, história em jogo de corrida é uma merda, né? Os caras aí do Need for Speed, eles tentam fazer isso a todo custo, né? Empurrando uma história mais porca que a outra, né? Conforme eles vão lançando os jogos deles. E isso não faz diferença nenhuma. E isso o Burnout Paradise mostra muito bem, né? Que história em jogo de corrida é completamente useless. Então, vamos logo falar sobre a sua jogabilidade. Como que está a sua jogabilidade? Bom, é assim, né? Sua espinha dorsal. Você vai ter, lógico, o elemento de sandbox. O jogo, ele vai ser de mundo aberto. E nesse mundo aberto, adivinha? Você vai ter as corridas aí pra você poder achar e pra você poder fazer. Exatamente. Você não vai ter acesso liberado logo de cara de todas as corridas. Você vai ter que ficar passeando no mapa pra você poder achar os eventos. E aí já tá um ponto positivo e um ponto negativo sobre a questão do mapa. Por quê? O mapa do jogo, ele é muito bom. Ele é muito extenso. Ele vai ter bastante variedade de cenários. Os pontos são muito bem interligados no mapa. Ele é muito bem feito na questão do seu design. E na questão da ambientação. Só que... Só que... Uma coisa que sente muita falta aqui nesse jogo é um fast travel. Você só vai ter esse fast travel na questão de você resetar o último evento que você fez. Que você acabou de fazer. Às vezes você não conseguiu fazer. Ou às vezes você gostou e quer fazer de novo. Não sei o porquê. Mas daí você vai ter que ir lá pelo menuzinho do Easy Drive. Que já já eu vou falar o que é. E aí você reseta o mesmo evento que você fez. É a única coisa de fast travel que tem no game. Seria muito bom se tivesse o fast travel pra gente poder ir pra junkyard que tem aqui no game. Que a junkyard é a sua garagem aqui do jogo. Onde você vai ter os seus carrinhos. Então seria interessante ter. Mas aqui no caso nem no remaster os caras fizeram isso. Nem colocaram aqui nessa porra. Ok. E daí então nesse elemento de sandbox. No mundo aberto do jogo. Você vai descobrindo os eventos que são. Corrida, stunt run. O que é stunt run JK? É um negócio onde você vai fazendo manobras radicais e vai acumulando pontos. E aí você vai ter que atingir uma certa quantidade de pontos. E aí você obviamente ganha. Se você atingir o limite de pontuação. Você vai ter também a questão dos outros eventos que são mais porrada. Onde o burnout vai acontecer. Digamos assim. Que é o road rage. Road rage. Ele é digamos assim. Aquele modo que a galera prefere. O queridinho da galera. Que joga burnout. Se é que existe. Que é onde você vai fazer os take downs. Que é aquela manobra lá. Onde você vai empurrar o outro carrinho contra a parede. É legal. É bem interessante. Só que nesse modo. Ele tem um tempo um pouco longo. Até demais. Principalmente nas primeiras road rage que você for fazer. Daí você vai ter que esperar esse tempo acabar. Para você poder finalizar o evento. Ou então você ficar batendo que nem um louco. Para você quebrar o seu carro. Para poder encerrar o evento. Porque não tem outra maneira. De você encerrar o evento. Quando você atinge o número. O limite. Que ele pede ali no evento. Tipo. Ah faz 10 take downs. Faz 15 take downs. Que daí. Quando você atinge. Esse número limite. Você continua. Entendeu? E aí às vezes isso pode. Né? Às vezes incomodar algumas pessoas ou não. Mas enfim. E também tem o market. Né? Um outro evento aí. Que é tipo assim. Você tem que chegar do ponto A até um ponto B. Você não tem tempo. Você não tem. Ahn. É. Você não tem tempo de chegar até o ponto B. Mas ele vai ser assim. Você vai ter que ir correndo. E evitando. Né? Uns carros pretos. Que vão tentar te derrubar a todo custo. Né? Que vão tentar te forçar a bater contra a parede. São esses. Ah. Também tem o Burning Root. Né? O Burning Root. Né? Que é como se fosse um time trial. Né? O time trial. De você chegar no ponto A até o ponto B. No tempo limite. Né? E esse Burning Root. Ele é específico pra cada carrinho. Você vai ter no total 75 carrinhos. Mas na verdade. Aí mais ou menos por cima. Você vai ter 37. Né? Carrinhos pra você poder liberar. Que são assim. Diferentes. Né? Porque esse Burning Root. Ele é específico pra cada modelo. Pra cada carrinho. E aí se você completar. Né? Esse Burning Root. Se você ganhar. No caso. Vamos dizer assim. Você vai ganhar. Um carro. Novo. Entre aspas. Ele é do mesmo modelo que você fez. Só que ele vai ser. De uma cor diferente. Ele vai ter uma outra. Ah. Melhoria. Ou não. Né? Vai depender aí. Do carrinho que você for fazer. As vezes ele não ganha. Melhoria de porra nenhuma. De boost. Ou então de velocidade. Ou de força. Que são esses únicos. Três aspectos. Que o carrinho vai ter de diferente. Né? E também na questão do boost. Né? Cada carrinho. Ele vai ter uma. Um boost diferente. Começando pelo verde. Que ele é de stunts. Que você vai fazendo manobras radicais. Para você poder carregar o seu boost. Mais rápido. Você vai ter o aggression. O agressivo. Né? Que é o boost vermelho. Que esse boost. Ele vai carregar mais rápido. Ele vai carregar mais facilmente. Quando você. Bater nos outros. Fazer takedowns. Fazer coisas agressivas. Né? Com os seus amiguinhos. Olha que legal. Né? Incentivando a violência. Que coisa absurda esse jogo. E. O boost de speed. Né? Que esse boost de speed. Ele é uma bosta. Mas assim. Ele. Fica bloqueado. Você não consegue usar. Até quando você carregar a barra inteira. Desse boost. Né? Fazendo manobras. Hã. Sendo agressivo. Aí ele vai carregar. Né? De todas as maneiras possíveis. Para daí você. Quando você liberar o boost. Né? Se você for continuando fazendo manobras. Enquanto você utiliza o boost. Ele vai meio que carregando o boost. E aí você vai continuando. Né? O boost. É tipo um boost infinito. Se você for fazendo manobras nele. Enfim. É um boost meio complicado. É um boost meio bosta. Mas. Enfim. Né? Essas são as variações que você vai ter. Para cada carrinho. Que você for liberando. Aqui no game. Que você vai liberando. Tipo assim. Você vai fazendo. Completando os eventos. E aí do nada. Né? O radialista chato pra cacete. Ele vai falar. Que tal carro. Ele está vagando. Pela cidade. Né? Que ele está andando pela cidade. E você vai ter que derrubá-lo. E aí então. Né? Você vai ter que dar uma passeada por aí. Né? Esperar ele vir. E você tem que dar um takedown nele. E aí. Depois ele vai ser teletransportado. Vai ser levado para a junkyard. Né? Para a sua garagem. Não tem segredo então. A jogabilidade desse game. É só você fazendo os eventos. Né? Liberando os eventos aí. Conforme você vai passeando pelo mapa. São esses quatro eventos. Corrida. Stunt Run. Road Rage. É... Market Man. E o Burning Root. Para você poder estar fazendo. Além também. Né? Daquela questão do sandbox. De você poder procurar portões. Para você poder quebrar os billboards. Né? Que são aquelas placas. Grandes assim. Para você poder também. Quebrar. É. Tem também os super jumps. Né? Que são as rampas lá. Para você poder pular. Enfim. Tá? Então você vai ter. Bastante elementos da gameplay. Bem legal. E bem legais. Bem interessantes. Tem também na parte assim. Do entre aspas. Online. Que você pode fazer durante a sua campanha principal. Entre aspas. Também aqui. Até porque o jogo não tem assim. Campanha. Digamos assim. Né? Que daí são assim. É. De uma. Da rua. Vamos dizer assim. Da rua você vai ter. Time trial. Para você poder fazer. Do ponto A até o ponto B. É. Bem aleatoriamente. Tá? Como é que é assim. Jotaca. Pô. Como é que eu vou explicar. Tá? Vamos lá. Começo da rua. Né? Toda rua nesse jogo. É. Foi. Determinado um tempo. Para você poder fazer. De modo online. Entre aspas. Um jogador. Tipo. Lá da Indonésia. Lá da puta que pariu. Fez. Tantos minutos. Tantos segundos. Nessa rua. Aí você. Se você quiser. Você. Vai. Tentar quebrar esse recorde na rua. Que esse cara fez. Ou. Indo. Né? Do ponto A até o ponto B. Que é o final da rua. Né? Para fazer esse time trial. Ou então. Fazer. Ou então. Fazer o negócio lá. De você ficar batendo. Nos outros carros. Que eu não lembro o nome. Aqui agora. Fugiu o nome da minha cabeça. Mas daí você. É meio que um negócio. De destruição. Você vai destruir. Os outros carros. Que vão passando na frente. E aí. Cada carro. Vai ter uma certa. Pontuação. Né? Entre aspas. Do dinheiro. Né? E aí você vai estabelecer. O recorde. Aí também. Esses também. Vai ter os modos. Né? Que você vai poder fazer aqui. No single player. Do game. O modo multiplayer. Online. Eu vou mostrar para vocês. Depois. Em um outro vídeo. Então é assim. Tá? Esses são os pontos. Aqui. Da sua gameplay. Bem explicadinho. Só que. O que que acontece? Tá? Às vezes. Eu não sei. Né? Esse jogo. Ele não vai ter um sistema. De progressão legal. Ele não vai ser. Assim. Muito interessante. É. Você só vai completando as corridas. Só vai. Ah. Fazendo os eventos. Aqui. Que você tem que fazer no game. Para ficar liberando carrinhos. E para você poder. Melhorar a sua habilitação. Aqui no game. Que é no caso. Assim. Você começa com uma habilitação. D. Ou E. Alguma coisa assim. E aí ele mostra lá. Ah. Para a habilitação. Você tem que ter tantas vitórias. Para você poder liberar a habilitação C. Ou. É. B. Sei lá. Enfim. Aí então. Você vai completando os eventos. Melhora a sua habilitação. Ganha um outro carrinho. Por você. Melhorar a sua habilitação. E aí. Vai. É o ciclo. Infinito. Desse jogo. Completando eventos. E liberando os carrinhos. Né? É o que a maioria dos jogos de corrida fazem. Né? Só que no caso do Need for Speed. Por exemplo. Que você só fica na porra da corrida do Drift. Você vai desbloqueando carrinhos. Acompanhando uma historinha. Pessoas às vezes podem se sentir mais motivadas com isso. Do que do Burnout. Que não tem historinha. Para você se motivar. A fazer progressão nesse jogo. Só liberando carrinhos melhores. Isso não quer dizer nada. Senhor JK. Mas beleza. Né? Então. É isso. Para quem curte assim. Um jogo de corrida. Bem mais arcade. Porque ele é muito mais forte na questão. Do arcade. Da ação. Da porrada. Para quem às vezes sente falta. Desse gênero. Porque ultimamente só tem. A merda do Need for Speed. Né? Que como eu falei. Só fica entre corrida e drift. Naquela bosta. Então. Esse jogo. Né? É muito mais do que recomendado. Para você. Né? Só que. Às vezes. Algumas pessoas. Podem sentir aquele fator. Da repetitividade. Desse game. Até porque. Como eu falei. Você só vai ficar fazendo essas corridinhas. Para ficar liberando carrinhos. E nada mais. Né? No seu single player. O seu single player. Ele é bem extenso. Você tem bastante coisa para fazer. Você tem bastante coisa. Para você poder explorar. Para você poder quebrar. E etc. E como eu falei. Eu gostei. Na gameplay dele. Eu achei bem interessante. Né? Porque justamente. Ele é aquele arcade. Arcade. Que é bem mais porrada. Que é bem mais frenético. Que é bem mais dinâmico. Na questão dos seus controles. Também. Funcionam muito bem. A sensação de velocidade. Que você tem nesse jogo. É muito boa. Então. No seu aspecto geral. Assim. Da sua gameplay. É muito legal. É muito prazeroso. E é muito divertido. De você jogar. Esse jogo. Justamente por isso. Esse arcadezão. Frenético. De ação. Outro ponto negativo. Que a gente tem. Nessa questão. Da sua gameplay. É que é o seguinte. Todos os problemas. Que tinha lá. No Playstation 3. Ou então. Na sua versão original. Lá de 2008. Continuam. Aqui. Não foi feito também. Nenhuma outra melhoria. Na questão da sua gameplay. Aqui nesse remaster. Puta que pariu. Aí. 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 Já vem. Né. O fator aqui. Mais cagado. Dessa versão remaster. Né. Entre aspas. Que é o que? Bom. Já vamos falar aqui. Né. Vamos falar aqui. Eu vou jogar merda no ventilador. Que é o que cara? Essa versão remaster. Que eles fizeram aqui. Nesse Burnout. Eles não melhoraram em nada. Eles não. É. Corrigiram nada. Então assim. Tem aquele bug. De não salvar. Né. A sua progressão. Aqui no game. Tem vários outros bugs. Que acontecia lá. Na versão original. Que continua acontecendo aqui. Como o caso também. Do GPS. Que as vezes. Ele não vai funcionar direito. Então assim. É um remaster. Onde eles fizeram. Nada. Eles só fizeram. Eles só. Tipo assim. Colocaram a desculpa. De colocar o preço. De 150 pila. Porque falaram assim. Ah. Mas a gente está lançando. Com todas as DLCs. Então. Né. Por isso que está custando. 150 pila. Mas na questão do remaster. A gente fez porra nenhuma. Porra. Olá. Electronic Arts. É você mesmo. Ah. Tinha que ser. Né. Pô. É você mesmo. É. Típico. Né. Da Electronic Arts. O que a gente tem para falar. Né. Ota. Que parola. Viu. Mas. Enfim. Vamos falar então. Sobre seus gráficos. Né. Já que estamos falando. De uma coisa remaster. A questão gráfica. JK. Eles melhoraram bastante. Não. É como falei. Eles não fizeram. Absolutamente. Merda. Nenhuma. De melhoria. Nessa versão remaster. Nerda. Nenhuma. Literalmente. Nem na sua questão gráfica. Tá. Na questão gráfica. Eles deram uma leve. Mas aquela leve. Maquiada. Para dizer. Que é remaster. Né. Essa porra. Para dizer. Só mesmo. Porque é uma. Uma porquice. Uma preguiça. Do caralho dos caras. É um jogo tão bom. É um jogo clássico. Um jogo cult. Né. Que os caras parecem que não estão nem aí. Só deram uma maquiada lá. E foda-se. Meu Deus do céu. Então. Mas assim. Esse é o aspecto geral dos gráficos. Né. A ambientação. Como eu falei. Ela é até que variada. Não é tão variada assim. Mas é até que variada. Você vai passar por lugares diferentes. O mapa. Como eu falei. É muito bom. Ele é muito legal. De você andar por ele. Né. Porque o design dele. Ele é muito bem feito. Toda a questão da. Variedade. Variedade de cenários. Também. É muito bem feito. Muito bacana. Ele roda. Nos seus 60 quadros por segundo. Cravadinho. Mesmo você tendo aí. Vários carros. Várias coisas acontecendo na tela. Várias faíscas. Saindo. Dos carros. É. Não vai afetar. Na taxa de quadro por segundo. A não ser. No seu modo online. Né. Que daí. O que vai interferir. É o lag. E não. Né. Na questão gráfica. Que vai. Dar essa atrasadinha. Aí. Mas. Infelizmente. Né. O sua questão. Remaster. Que era pra ser. O que que eles fizeram. Eles deram só uma maquiada. E deixaram a 4K. Entre aspas. Eu não sei. Porque eu não posso confirmar. Porque eu não tenho monitor 4K. Muito menos um Playstation 4 Pro. Ou então. Xbox One X. Ou então. Um PC que rode. Este jogo a 4K. Então. Eu não sei. Mas. De acordo com eles. Esse jogo roda. Né. A 4K. E 60 FPS. Né. Nessas maquininhas. Lindas. De Jesus. O que não é o meu caso. Né. Esse é o remaster. Que eles fizeram. Porcamente. Fazer o que né. Bom. E sobre a sua parte sonora. Senhor JK. Como é que é assim. A sua parte sonora. Tem alguma coisa a ser destacada. Sim. Amigos. O que nós podemos destacar. Aqui na sua parte sonora. É as suas músicas. Licenciadas. Pois é. Você já começa o game. Com a música. Dos Guns N' Roses. Paradise City. Meu senhor. Gersino. E aí. Depois. Né. Se você tiver muita sorte. Acabando as músicas. Dos Guns N' Roses. Você vai acabar. Ouvindo. Fate No More. Epic. Meu Deus. Aí você fala. Eu estou ouvindo meu Spotify. O que está acontecendo. Pois é. Tem músicas. Muito boas. Tem outras músicas. Carniças. Nesse jogo. Tem até música clássica. A porra da playlist. Nesse jogo. Meu Deus. Pois é. Já imaginou você. Batendo nos outros carrinhos. Ao som de Beethoven. Olha que coisa maravilhosa. Esse jogo é possível. Ai meu Deus do céu. Mas. É. Se você. Não gostar de música clássica. Ou então. Se você não gostar. De músicas. Epics. Ou então. Twist Sisters. Ou. Avril Lavigne. Avril Lavigne. Nossa senhora. Avril Lavigne. Aquela música. Girlfriend. Que está em todos os burnouts. E está nesse daqui também. Mas. Se você não gostar dessas músicas. Aí. Use o seu Spotify. E esse jogo. Ouvindo o seu Spotify. É da hora pra cacete. Enfim. Né. E toda a questão da sua sonoplastia. É aquela coisa básica. Né. O som dos carros. Assim. Por exemplo. O carro Muscle. Todos os carros da linha Muscle. Vamos dizer assim. Tem um tipo de som. Né. Aí. Os carros esportivos. Tem outro tipo de som. Né. Só para dar aquela noçãozinha. Básica. Bem básica mesmo. Sobre o ronco. Né. Dos motores dos carros. Mas enfim. O resto de toda a sua sonoplastia. Principalmente. A questão. Da. De quando os carros batem. Da destruição. É muito bem feito. Né. Muito bem. Produzido. Né. Nessa parte sonora. Enfim. Vale a pena então. Seu JK. Eu estar desperdiçando meu tempo. É o meu dinheiro. Com esta jossa. Seu JK. Eu nunca joguei um Burnout. Mas eu vi esse daqui. Né. Tá baratinho. E eu quero saber. Ele é parecido com Need for Speed. Será que eu vou gostar. Senhor JK. Eu quero saber do senhor. Até porque eu sei. Que as suas reviews. Elas não são compradas. Né. Mas. É. Se você nunca jogou. Burnout. E você já jogou. Need for Speed. Ou então. Grand Turismo. Né. Pô. O pessoal do Grand Turismo. Não vai gostar. De jogar Burnout. O que eu falei. É um arcadezão. Arcadezão mesmo. O Burnout. Né. Então assim. Pra você que já jogou. Né. Um Need for Speed. Você vai até que gostar. Né. Desse Burnout. Porque ele é bem mais arcade. Assim. Pro lado da ação. Pro mais da porrada. Né. Se você. Ah. Acabar curtindo. Aí. Vendo as gameplays. Aí também. Que você está vendo. Aí. De fundo. Né. Se você curtir. Né. Esse tipo de jogo. Aí. Pode comprar aqui. Esse jogo. É muito bom. Ele não tem história. Mas em compensação. A sua jogabilidade. Né. Você é tacado aí. Em um mundo aberto. Pra você poder explorar. Pra você poder fazer os eventozinhos. Pra poder. Fazer. Ah. Poder. Achar coisas escondidas. Né. Digamos assim. Tem muito evento. Pra você poder fazer. Tem muita coisa. Pra você poder procurar aqui. Então assim. É um jogo. Que vai te consumir. Bastante tempo. Bastante horas. Se você gostar. Da sua fórmula. De gameplay. Né. Que é. Como eu falei. Vou repetir. Pela milésima vez. Arcadezão. Destrutivo. E frenético. E porrada. E bomba. Não. Bomba não vai ter nesse jogo. Mas se você. Assim. Vai. Às vezes. Se você. Gostou mais. De gran turismo. Force. Esse tipo de jogos. Do que need for speed. Então você. Facilmente. Vai acabar. Enjoando desse jogo. E vai acabar. Encostando ele. Não vai se sentir. Motivado. A querer continuar. Nesse jogo. Porque o seu sistema. De progressão. Ou então. O seu sistema. Assim. De recompensas. Digamos assim. Que você tem aqui no game. Não é uma das melhores. Aliás. Não é nem um pouco boa. Porque você. Não tem assim. Uma motivação. Muito grande. De querer continuar esse jogo. É simplesmente. Você fazendo os eventos. Desbloqueando carrinhos. E aí. É isso. Infelizmente. Não tem segredo. Não tem muita outra coisa. Esse jogo. Mas. Ele é bom. Naquilo. Né. Nessa questão da repetitividade. E pra mim. Não pesa tanto. Mas pra algumas pessoas. Pode pesar. Mas pra mim. É um jogo muito bom de corrida. Vale a pena sim. Você perder o seu tempo. E seu dinheiro. Com esta. Jossa. Ok. É lógico né. Por que? Porque eu joguei esse jogo. No Playstation 3. Para um caralho. Curti. Para um caralho. Estou eu aqui jogando novamente. Curtindo esse jogo. Para um caralho. Esta delícia. Ok. Então é isso aí galera. Valeu. Em tese. É mané. É nois.